Aquela cobra que a Simeone, o dia que eu venho lá na frente, em minha frente, vou falar assim, você está satisfeito? Você ter falado em rede tradicional que a minha filha era buquerosa? Buquerosa é o seu óculos, entendeu? Sua relaxada. Você entrar seria com qual objetivo? Tipo, imagem, grana, ganhar? Eu vou pra ganhar. Se eu for, eu vou pra ganhar. Eu vou pro jogo. Eu já sabia que eu não ganharia, então por isso que eu fui com o objetivo de grana. Não, eu sou finalista, eu ganho. Meu perfil não ia ganhar nunca. Você acha que a galera gosta mais da coisa fofinha? Na verdade, as pessoas adoram esse lado vilãzinha, mas elas não querem assumir isso. Ah, não, eu tenho que ir pro bonzinho, pro docinho, porque assim eu fico legal pra todo mundo. Ah, isso é. Tem gente que dá essa maquiada aí mesmo. E tem um negócio também, que assim, o conceito básico de quando a pessoa está isolada, quando está todo mundo contra ela, a galera geralmente abraça. Você acha que você ser um cara um pouco mais, tipo, de boa, de conviver, também não dificultaria de criar essa coisa de, ah, o novinho não é o coitado. Tipo, não tem o porquê... Não, acho que eu não seria o coitado, não. Eu abraço todo mundo. Eu sou um moleque que dá resenha e tal. Mas é aquela parada. Se a gente não se dá bem, brother, beleza. Tu fica na tua, fico na minha. Se eu for votar em você por afinidade, algum do tipo. Ou tretou mesmo, gente, não se gosta, vou te respeitar, mas, mano, vou votar em você sempre. Mas aí é isso, acabou. Tinha uma situação lá na Fazenda que, por exemplo, foi formada a Roça, aí você votou em mim. Aí no outro dia um vira... Aí eu acordei, te dei bom dia, conversei com você o dia inteiro. Aí o outro falava assim, mas você vai continuar conversando com você? Ele votou em você ontem, gente, isso é um jogo. É o game, pô. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou te conquistar pra tu não votar mais em mim. Mas aqui fora, a maioria do público que assiste, não queria que conversasse. É, porque você quer ver a... Olha que loucura. Aí a minha cabeça buga com essas... Gente, então eu tinha que ser o quê? Um bicho? Eu o encarei como jogo. Gente, ele votou em mim, isso é um jogo. Ele não me desrespeitando, ok. Vou continuar tratando mesmo, vou ter que conviver com ele até o dia que eu sair. Ou ele... É isso. As pessoas não, tretou hoje, tem que ficar tretado até o mundo acabar. E eu sou dessa tese também, eu gosto de ter a convivência tranquila, porque, mano, é difícil tu acordar e ter um cara de culo, não pra você, o tempo inteiro, fofocando de tu, o tempo inteiro. Isso é uma merda, mano. Por exemplo, a Márcia Fu, depois que ela tretou comigo, eu dormia na cama do lado da porta. Todos os dias, todas as 10 mil vezes que ela passava na porta, que eu tava deitado, ela, pá, batia a porta. O que que ela queria? Isso é muito bom. Te dá uma irritada. Te dá uma irritada, eu sou macaca velha, eu não vou entrar nesse joguinho. Primeiro, pela idade dela, eu já estaria errado em qualquer coisa que eu fizesse. Segundo, eu sabia que ela tava querendo me irritar, eu não ia dar esse gostinho pra ela. E terceiro, eu já sabia que eu ia pra uma zona, pra um lugar que eu sou doido. Eu vou ficar irritando com alguém bater na porta o dia inteiro pra mim. Uma coisa que é foda também, que é tipo assim, lá você tem punição pra qualquer coisa. Eu era meio cuidador. As punições que eu também fui bêbado mijando fora do lugar que eu não lembrava. Mas as coisas de microfone, eu era muito atento. E aí você fica, a galera tá meio foda, você aí do nada tira a carne da casa. Aí tira a água quente, tira, você fala, pô, o cara não tá conseguindo prestar atenção nisso. A casa inteira se ferra por causa dele. Mas isso aconteceu muito, várias punições, todo mundo brigando com a pessoa que foi punida. E eu super tranquilo, eu falei, gente, eu vou morrer se eu ficar uma semana sem café. Por exemplo, uma vez, duas vezes, beleza. Mas, porra, a pessoa dez vezes a mesma merda, mano, tira do sério, pô. As pessoas, elas acham que a Camila é 24 horas uma pessoa briguenta, uma pessoa reativa, uma pessoa explosiva. E eu não sou. Eu sou o que eu falei no início do programa. Depende do que a pessoa é comigo. E dentro de um reality onde você tem que conviver com mais de 20 pessoas, não justifica eu ser aquela imbecil que por causa de um pum, eu brigar com aquela pessoa. Por causa de um arroto, eu brigar com aquela pessoa. Lá dentro, eu preferi ficar longe dessas coisas do que ser essa pessoa tão reativa. Porque eu não sou assim. Eu tolero muito até eu explodir. Esse foi o mais... O pós pra você foi bom? Excelente. Porque eu lembro que quando a gente trocou uma ideia na live, você falou que, putz, qualquer coisa que eu fizesse ali, eu tenho um objetivo que é fazer a grana aqui fora. Que era suas empresas aqui, porque ia estar aqui fora. Como é que foi essa estratégia? O que vocês pensaram? Na verdade, eu tinha um tempo pra ficar lá, fazendo os meus cálculos com a Lê. Eu falei assim, olha, eu tenho que ficar no mínimo 45 dias. Eu acho que eu cheguei próximo, não lembro quantos dias eu fiquei. Porque eu preciso alcançar isso e isso financeiramente falando. Isso aí, até mostrei essas contas e deu certo. Tem dado muito certo. Mas como que era? Os 45 dias que você tinha que ficar, a sua equipe aqui fora ia fazer o quê? Ia soltar a divulgação de produtos? Produtos, agendamentos, meus salões, a Alessandra fechando as minhas publicidades. Porque você sabia que a audiência que a Fazenda trouxesse, sendo boa, repercussão boa ou ruim? A melhor repercussão que tem é a negativa, gente. Porque o que é negativo é o que você assiste no filme até o final por causa do mocinho ou por causa do vilão? O que que prende a audiência? O mocinho ou o vilão? Você tinha essa ideia? Eu sempre tive, a minha vida é assim. Ela é assim. Então, por isso que eu não me preocupo muito com a imagem que eu saí de vilão. Eu sempre fui. Mas isso é engraçado. E quando a gente fala assim, eu sempre, quando eu falo, eu sempre fui vilão, não estou querendo dizer que eu sou uma pessoa ruim. Mas eu tenho a minha parte boa e o meu lado ruim. Então, a pessoa que vai escolher qual delas ela quer conhecer. Mas na Fazenda, as pessoas esperavam muito barraco meu. Todo mundo lá dentro me respeitava. E não estou falando de medo, que não tretava com a mim. Não, não é medo. As pessoas me respeitavam, porque eu não desrespeitava ninguém. Ia tretar comigo por quê? Eu ia tretar com as pessoas do nada? Ah, não. Hoje eu tenho que tretar porque o público louco lá fora, que é a Camila que briga, que faz barraco. Não, gente. O respeito, ele predomina sempre. Me faltou com respeito? Aí, ok. Mas, mesmo assim, a minha treta, ela é muito elegante. Hoje a votação foi a resposta. Vamos tirar um por um? Vamos? Em homenagem a ele? Respeito aos seus fãs, à sua família. Eu não entendo que eu vou tentar. Mas você não vai tentar. Você vai conseguir tentar. Isso não existe tentar. Não, você vai falar que sim. Isso aí não existe tentar. Promessas não são quebradas. Nossa, eu estou um caco. Acho que eu entrei com a metade do meu coração aqui, porque eu deixei outra metade com meu pai, com minha mãe, com minha família, meu cachorro. E eu trouxe outra metade para não perder um pouco a razão aqui dentro. E aí, quando eu conheci o Desce, eu acho que eu consegui ficar um pouco mais calmo aqui dentro, sabe? Me concentrar mais, não entrar tanto em confusão dos outros. E aí acabaram de levar a metade do meu coração embora. Cara, tipo assim, eu vou defender só um lado, assim, mas não é uma defesa. Tipo, cara, tu tem realmente um apego muito maior dentro de um reality, cara. Porque você só tem aquilo ali para se apegar. Mas, porra, Bifo, é uma ratona de reality, mano. Qual é? E o apego é esse. Há controvérsias. É, mas que apego é esse. Depende muito da vibe da pessoa, da personalidade. Eu não me apeguei a ninguém, não. Nem de amizade, nem de pegação, nada. Não, eu gostei de algumas pessoas de amizade, que eu ainda tenho contato aqui, mas apego, não. Isso é loucura. Mas também é... Tá bem que esse cara saiu. Caralho, que loucura. Mas, sério, eu fiquei na dúvida, se é um pouco de jogo ali, ou se é... Mas que jogo é esse? É, tipo, vamos fazer um casal para ver se a galera... Porque, assim, o difícil da grande conquista, mais que de férias e fazenda, você tem que achar um motivo para você se destaque em 15 dias, entre 100 pessoas. Você tem que contar alguma história e o público fala, ah, esse daqui vai subir. Cara, é muita gente, mano. Então, qualquer história é válido. Mas, quantos que ela já ficou? Aí dentro? Então, tem que dizer que ela ficou com o palhaço, mas a gente não viu. Ela foi com três, cara, que eu tô sabendo. Não, foi o palhaço, o destre e aí tem o Guipa, que a gente acha que tá afim dela. Calma lá. É, entendeu? Tipo, o palhaço não tem o vídeo dela beijando ele, mas o Guipa fala, você ficou com aquele palhaço, que é literalmente um palhaço. E aí a gente acha que o Guipa quer pegar ela, só que a gente não viu se ela pegou o palhaço que tá na mansão, então vai ter um reencontro dos dois se ela se viu. Se ela pegou essas imagens? Não tem isso. Porque a gente não sabe até ver se ela pegou ele, né? Mas tinha um clima. É, mas então, isso que é uma loucura. Já pegou dois, já pegou em dez dias, mas não sei. E aí foi embora a metade do meu coração. É, aí foi deu, aí ela vai surtar, aí vai dar merda. Graças a Deus que esse cara saiu e tá ferrado lá dentro. Mas cara, se ela apaixona rápido, às vezes ela se apaixona de novo na mansão, e aí fica tudo bem no coração dela. Aí volta o palhaço, você tá aqui, palhaço? É, é isso aí. Ah, gente, o menino lá do Big Brother não se apaixonou em duas semanas? Deixa a menina. O Matheus, não se apaixonou por duas? Deixa ela se apaixonar também. Cara, é foda. Tem muito assim, mas é de cada um, cara. Sei lá, não dá pra julgar. Mas o que você conhece de Biffon? O que você sente? Então, ela se apega. Ela se apega real, assim, às pessoas, ainda mais nos contatinhos dela. Mas cara, sei lá, uma estratégia, pode ser. Qual categoria você quer, Lu? História, geografia ou novela? Geografia. Geografia? Sabendo que Camila e Novinho são empresários em seus respectivos estados, qual a distância entre a Vitina e Lounge Bar até Camila Simeone Lodge de Roupas para Mulheres Poderosas? Caralho, genial, tá? A Vitina e ele do Rio e de São Paulo? Do Rio, do Rio, do Rio. Do Rio? O Rio tá aqui. É, ainda não falei os estados. Quantos quilômetros? Acho que tava lá. Quantos quilômetros? É, tá. Foda-se. Eu vou passar vergonha nessa. Vai, vai. É, mas é a intenção. Se eu errar, eu tô morta, né? Imagina. Tá, foda-se. Eu não vou acertar uma. Tô pronto. Acho que eu tô bem errado, meu. O meu tá me achando errado. O chat tá chutando aqui. Puta, fui baixo demais. Mas o chat tá um pouco perdido também. Aí, ó. Todo mundo? Todo mundo. Quanto que você tá dando? 3,95, 4,50, 600. Ele já tava quase chegando na vitrine de Brasil. Qual é do Rio pra São Paulo? Não, do Rio pra... Pra BH da conta. Não era pra mim, era pra sua cidade. Pra onde? Quem colocou... Quem colocou 400? Ela. 468 quilômetros. 18, hein? Pô, não é mais que isso, não, mano. Vou passar... 3,95, 4. Então, Google Maps, né? É impossível acertar. Calca. Odeio viajando, eu nem dirijo. Muito bem, muito bem. Temos, ó. Odeio viajar... História e novela. Novela. Novela? A novela é parte do cenário brasileiro, por mais que você não assista. Rock Santeiro quebrou o recorde de maior audiência. Qual foi o pico em pontos da novela? Ai, eu não entendo disso, fodeu. Tanto, tipo, sei lá, 50 pontos? Quantos pontos deu de audiência? Ah, mas eu não sei qual que é o pico, que é bom assim, né? Antigamente, pra uma novela boa, dava tipo 40, 50. Hoje dá tipo 25, 30. Para ser falso. É, ou dava mais. Hoje dá 30. Ah, mas é nessa época, né? É, é, do Rock Santeiro. Quanto que o Rock Santeiro deu? Numa época pré-Instagram, pré-Kawaii, bom velhinha. Eu vou errar certo. Também vou errar. Ele vai acertar, sabe? Eu vou participar dessas coisas, né? Eu fui no meio aqui do termo. O Lucas mentiu, né? Ele enganou a gente. Ele não sentou uma. Ele é babaca. Ele mentiu pra gente. Pô, velho. Ixi, eu joguei baixo. Jogou baixo. Jogou baixo? Jogou, é lógico. Você caiu na mentira. 74, pô. 74. Ah! Não, chuta aí, meu amor. Chuta aí. Pô. Mas eu já sei como que ele é. Ah, dá 50. Já sei como que ele é. Deu 30. Não, não. Leve 30, 40. Olha, o chat tá bem, hein? O chat tá bem. Bem zaço. Mas é porque o chat, eu não confio muito que vocês têm Google. Olha, só uma atualização. Nesse momento, estamos com 855 reais arrecadados. Vamos até mil, hein? Eu acho que eu vi uma notícia esses dias. É uma pessoa falando de mim lá dentro. Aqui fora faz mil vezes pior. É. Só que mais tempo. O que falou de você na Fazenda? Não, nessa grande conquista. Na conquista? Quem? Quem? É quem a gente tá pensando? É. A gente tem esse vídeo aqui. A gente tem esse vídeo. Olha que coisa... A coincidência do mundo é um negócio maluco, né? Rapaz, dona Geni, mãe da Jaque, que ganhou a Fazenda, que a Simeone participou, deu um depoimento ali sobre Simeone. A gente tem aqui, quero ver. Ó, tem. A Simeone também, que ela cobra, que ela cobra que a Simeone... O dia que eu veio lá na frente, assim, na minha frente, vou falar assim, você tá satisfeita você ter falado em rede extracional que a minha filha era buquerrosa, buquerrosa é o seu óculos, entendeu? Sua relaxada. Nem se ela fosse, você não tinha direito de falar isso. Não mesmo. E a Jaqueline considerava ela, ela admirava ela, admira a história de vida dela. E a Jaqueline, ela metendo palma, a Jaqueline, ela usava as pessoas, colocava pra ir na frente e ficava lá igual uma... Igual uma... Na lada, né? Uma sem futuro, em cima da cama, minha velha nojenta, suportável. Ficava só deitada na cama, ela só fazendo preguiça. Ela me dá preguiça. O nome dela é preguiça. Nem vou falar o nome dela porque ela não merece. O mundo não merece. Ela não merece palma. Mas ela não deveria falar isso, a Jaqueline, que ela nem conhece. Ela é ridícula, eu não gosto dela. Paz, fazendo preguiça. Desculpa. Eu não tinha escutado essa parte do relaxada. Minha senhora, com todo o respeito do mundo, eu não sou dona de bordel, tá? Eu não sou cafetina. Então, se eu fosse senhora, eu não mexia no meu silêncio. Me deixa quietinha, tá bom? Porque a única relaxada que tem aqui é a senhora e a sua filha. Um beijo. Gente! Inclusive, a Jaqueline poderia ser só ex no Difference Coex, porque vocês ficaram na fazenda. Toma esse link! Toma esse link! Caralho, muito bom! Que isso! Tô sem reação aqui. Fazendo preguiça na cama, sim, meu amigo. Me chamou de relaxada. Eu que quase não faço nada. Sou quase uma virgem. Aí, caralho, mano. Tá vendo? É meio pesado isso. Que isso, mano? Pois é, me chamou de relaxada. Eu dei cinco foras ontem. Eu poderia ter relaxado ontem cinco vezes, não relaxei. Caralho, viado. Aí, ela quer achar ruim do que eu falei, fazendo dez vezes pior. O que é que ele acabou de falar? Isso aí. Lá dentro é uma coisa que fora faz dez vezes pior. Trabalha relaxando as mulheres, gente. E você? Qual é? Você tem contato com alguém que está fazendo ainda ou não? A maioria. A maioria? A maioria. Quem que é o seu mais brother, assim, que você fala? Ah, eu gosto muito da Cariúcha. Sempre gostei. Sempre falei. Pendeira. Estava com ela ontem. Enquanto estamos assim. Fiquei sabendo de várias babadas. Mas não foi isso, não. Isso eu já sei há muito tempo, tá? Que eu guardo assim, ó. Cartinhas na manga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.